Sem info. É quase tapete. Vai, vai, vai. Eita lapada do cara. Volta. Volta, eu acho. Não, não joga muito. Confia, rapaziada. Quem me acompanha sabe que eu sou apaixonado por essas facas chamadas de Safira. E desde quando comecei o canal, quase oito anos atrás, praticamente todas as facas Safira já passaram pelo meu inventário pelo menos uma vez. Algumas estão até hoje, como M9, Carambit, Butterfly. Mas tem uma, uma em específico, que eu sempre tive a curiosidade, mas por algum motivo nunca comprei, nunca fui atrás. Inclusive, foi uma das poucas facas que nunca passou pelo meu inventário. Na verdade, lá em 2020, uma pessoa me emprestou, mas eu não joguei nenhuma partida com ela, porque, cara, era uma época muito corrida da minha vida. Enfim, não deu tempo. Mas agora, bem... Agora eu tenho. Comprei uma Talon Safira de Float 0.007, com poucas manchas escuras, e já faz uns dois meses. Mas eu tô revelando só agora... Sei lá por quê. Pra quem quiser saber, eu paguei 7 mil dólares nessa faca. E agora, vocês irão assistir minha primeira partida com ela no CS2. E ó, tá sensacional, assim. Uma das mais bonitas que eu já vi. Imagine só abrir uma caixa de 1 dólar, e ganhar uma skin de 500. No Keydrop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos, e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Keydrop.com, link do site e do formulário na descrição. Nossa, o idiota aqui arrotou no... Quem? Quem era? O cara aqui do time, mano. Eu tô querendo fazer um investimento aí, hein, mano? Ó, fala pra mim. Pote de cachaça pra beber na praça. Nossa! Aí, ó, ó, que idiota. Nossa, que isso? O cara tá peidando, hein? Tá botando. Que engraçado. Vamos voar com o Luquinhas. Não, eu vou meio, eu vou meio. Porque esses caras vão entregar meio, Lucas. Essa é a talon, rapaziada. Minha nova faca. Vamos testar aqui no CS2. Você é que cor, Lucas? Você é laranja? Eu sou laranja, eu sou laranja. Tem palácio. Tem rato, Rio. Tem rato. B, B, B. Caiu, 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 caiu? Sim, sim. Nossa, eu já... Nossa, eu já... Mano, tem atrás do bombe. Prelo, R10 marotou, hein? O cara deu retake pela base, mano. Cadê? Mostra aqui, Rio. Mostra o quê? Mano, tem que ver telando, pai. Mano, o bagulho tá brilhando pra carra aí, velho. Deve ter comprado uma diga, Lucas. É bom com essa arma. Tem meio, eu faço a liga. Tem um. Eu sou um bosta nesse jogo, mano. Vai ser arraial. Cara, eu vou jogar esse round de... Amas, mano. O time tá, mano, troll demais. Relaxa, relaxa, Lucas. Vou fazer uma play aqui que, mano, poucos sabem. Mas eu vou mostrar. Tira a cara, liga aí, guys. Conselho. Tem meio. Não tinha ninguém, mas ia funcionar. Pela banguinha. Tetris. Vou abrir tetris, vou matar. Matei. Boa. Boa, boa. Você achou. Você achou, Lucas. Dropei, meu irmão. Ninguém vai dropar, não. Dropei, meu irmão. Relaxa, relaxa, Lucas. Vou fazer uma play aqui que, mano, poucos sabem. Não funciona, mano. Tem pro meio, mano. Rato, tem. Tem rato? Relaxa. Comeiro, grito? Tem meio. Bangu meio, Lucas. Bangu, bangu, bangu. Bangu aí. Você joga muito, mano. Você joga muito, irmão. Tem cadeira aí, rato. Tem cadeira aí, rato. Rato, rato me comeu. Tamanho da minha p... Boa, boa, boa. Você joga muito, bebê. Você joga muito. Mano, essa bang foi quente. O cara não perdeu round não, né? Pô. Tô. Togado aí, cachorro. Corta essa aí, beleza? Não sei nem o que os caras estão falando, velho. Boa, Ria. Nada aqui, meu irmão. Vou bangar pra lá. Vou bangar pro CR10. Puxa lá, vou bangar. Vou bangar perfeito, confia. Banguei. Tem caverna. 2, 2, 2, 2, 2. Vou trocar, Lucas. Bangar. Comeu jungle, comeu jungle. Tem jungle? Provável. Tem cabecinha também. Tem sanduíche, Ria. Sanduíche. Sanduíche, sanduíche. Calma. Eu vou matar o sanduíche, relaxa. Tá, eu vou ver se tem jungle aqui. Pera. Calma aí, calma aí. Mano, acho que tem base, velho. Caverna, 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 caverna. Caverna? É. Só tem vocês. Boa. Boa, mano. CS2 tá muito melhor que CSGO, mano. Não tem como. Eu tinha achado o contrário, mas agora eu tô... Mano, acho que eu não... É porque é tudo questão de costume. Você tava muito sempre jogando só o CS2, tá ligado? Uhum. Quer drop alguém? Eu drop aqui, R10. A tropa da R10. Mano, tem meio. Já passou o meio. Pode comer, liga. Peguei uma meio, hein? Dois meios. Muitos meios. Eu vou passar ele. Nossa. Essa HE me custou caro. Pô, a galho aqui tá quentinha, viu? Mano, tá bonita essa aí. Peito aqui. Olha, cara. Achei de cheiro. O que é isso, velho? Alpe, mano. Tem alpe? Quer comer palácio? Tá marcando aí, tá marcando aí. Tem da B. Dá aqui outra, Lucas. Você é bom nisso? Mais dois meios. Mais dois meios e dois B. Não, eu vou fazer isso. Mas eu vou parar aqui, que o cara foi meio. Ninguém olhando a caverna. Deve ter passado aqui já. Tem top vídeo, eu acho. Palácio voltando. Não, eu não. Ó, avançou lá, ó. Costume de te ver. Espelou do palácio? Uhum. Jungle família. O que que é isso, mano? Ah, não. Não, não liga. Não, não perdemos esse round. Tá janela, mano. E os dois aqui, galera? E os dois aí plantando e esse aí. Dois caras a meio deixaram... Pô, dois caras a meio. Não pode deixar a sub-janela não, rapaziada. Tô defendendo meu mano, Lucas. Olha, ele tem razão. Não, não é sentido. CS2 é muito melhor que a bosta do gol. O que que é isso, cara? Acabou? Não. Ah, default. Default. Ah, tá errado. Tira a cara, não. Vai ter liga, vai ter liga. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Olha a base aqui. Ah, não. Ô, mano. Você avançou ali, viado. Ele não escuta nós, não, esse cara, eu acho. Tem meio. Tem muitos meios. Cuidado, liga. Tô desbocado, tá? Passa no L, Lucas. Caiu o bombe B. Só que o outro aqui não gosta de falar muito, não. Sobre o assunto. Poxa, Lucas. E Moscou, Moscou. Miada Moscou, Miada Moscou. L agora, L. L esse? É, matou a miada. Cê amassa sempre, mano. Hoje, sempre. Gostei palácio, Lucas. Tira a cara da. Gostei palácio. Tem A, tem A. Vou matar o A. Ela tá beitando, acho. Vai ter meio, hein? Cuidado, L. Vai ter A. Azinha. Tira a cara, tira a cara da. Tira a cara da. Não consigo, não consigo. Tão me enrochando, cara. Nilba, 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 Nilba. Boa. Matou. Não tem uma casinha aqui, será? Não, era a eco, acho. É. Esse eco foi meu. Tira a cara, hein? Tô smokado aqui, tá? Tô na base deles, galera. Ficar a L aí, ó. Dois L, dois L. Passando aí. Passou na smoke, na smoke. Miada, ainda bom, né? Certeza? Aham. F***, que susto. Cê, mano, desistiram no meio, velho. Morri. Jogar a bomba aqui, que eu escutei. Tudo aí, velho. Tem A. Não. Palácio tem. Tem caverna? Tem caverna? Onde é a caverna? Onde é a caverna? Onde é a caverna? Tô olhando, Tô. Tem B? Tomar o do palácio, hein, caverna. Tomei. Que isso? Um B e um A. Esse é o da A. Tá caverna. Sabia. Agora, vou passar a caverna aqui, se segue ou não? Vamos passar a L. O Lucas vai smokear a liga. Eu vou smokear a janela. Smoke a janela. Smoke liga. Passagem L. Não tem erro. Não tem como. Mano, impossível perder um pistol fazendo isso. O cara do L ficar... Mano, morro. O cara do B então amassado. Que smoke é essa, Lucas? Que isso? Lucas. Ele é o pistol, Ricardo. Ele é o pistol. Ah, não estou pensando. Se matar esse cara do B, fica imparado. Só com a mira parada. Que f***, mano. Que f***, Major. Ganhou. Lucas. O cara errou a smoke. Vamos fazer a mesma calma. O Lucas vai smokear a liga, a janela. Só que agora o Lucas vai acertar a smoke liga. Espera para entrar no tapete R10. Pode jogar, Lucas. Tomei. Pode jogar sim. Que cara daqui? Entra, entra, B. Entra, B. Entra, B. Deixa para mim essa arma aí. Tomei pra você. Fica aí, fica aí, fica aí, cara. Tem L, tem L. Ah, não. Ô, galera. Ô, ô, ô. Eu estava plantando para o L roxo. O que você estava vindo fazendo o bombe, mano? Esse roxo ele não está escutando o nóis, eu acho. Lucas, faz smoke liga, quer dizer, mas volta. Vamos entrar. Deixar os caras em choque. Ô, 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 azul. Só passa ele para beitar nóis, confia. Ô, roxo, vem cá. Não, não, roxo, roxo, cá. Roxo. E o pai. Aí complicou a nossa vida. Aonde, aonde? Eu cego, por isso saiu errado, saiu. Liga a miada, liga a miada. Ah, acertou. Boa, matou da liga a miada. Tem um default. Matei. Vem, vem, Alux. Não, eu morri, eu morri. Jungle, jungle. Esse roxo está fazendo bosta comigo. Boa, mais um. Não sei esse, não sei. O Cicinho. O Hila está jogando muito, velho. Mano, eu sou um bosta nesse jogo, mano. Vai ser a real. Precisava pegar aqui, rapaziada. Tamo, mano. 3x2. Precisa tirar essa vantagem. Boa, dá um drop aí, irmão. Cadê você? Lá, ele. Smocadinha. O Lucas vai smocar a cabecinha. Vou smocar a passagem. E vamos entrar. Fogo. Default, default. Vai, Dante. Ele é veiter, velho. Ele tem medo de... É, o Dante vai morrer. A gente vai veitar ele até ele morrer. Então, ele vai comprar e você vai pegar essa arma. Vamos jogar nós quatro juntinho aí. Senão, esse cara vai entregar a partida, velho. Smoca maluquinhas pra nós. Mas eu estou com medo de smocar toda hora, mano. O cara está abrindo, velho. Mas você não precisa abrir tanto assim pra smocar, velho. Você está em choque. Será, parça? Ó, é rato, 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 rato. Tá, fechou. Vou plantar pro L. Vou plantar pro L. Vou plantar pro L. Vai ter costa, peixe. Costa, peixe. Vamos lá, nós dois. É costa, peixe. Nossa! Que isso? Nice! É só seguir carro, rapaziada. Confia. Mano, asinha do palácio, rapaziada. Louquinhas, cabecinha. Eu, jungle. Mano, entra palácio estourando. Peraí, espera aí, espera aí, espera aí. Pega esse gato depois hoje. Peraí, espera aí, espera aí. Relaxa, espera. Pode smocar. Vou bangar pra vocês entrarem. Vou bangar pra vocês entrarem. Banguei, banguei. Onde, onde? Bom, Bilux. Tira a cara aí daí, tira a cara aí daí, tira a cara aí daí. Tira a cara aí, corre, volta, 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 volta com a bomba. Volta, 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 volta. Isso é alguma coisa, não escuta não. Recua, cavale, recua, cavale, recua, cavale. Recua, 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 recua. Isso. Cabecinha aí, Bolts. Bolts. Bolts, eu acho. Mano, joga muito. Confia, rapaziada. Vamos L, vamos L, vamos L. Vamos. Ai, caiu. Vai ter ninguém aqui. Voltou pra onde? Pra outra, tá fixo. Refusando, Lucas. Refusando, Lucas. Onde tá? Aqui, Lucas, L. L? Aqui, L. Ah, tá, liga. Ele voltou, ele voltou. Você ganha. Ganhou. A Monotaube quebrou ele, mano. Valeu. Valeu, valeu, familiar. 36 barra 16, velho. A Monotaube. Mey. Vai. Ville. 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 Obrigado.